Eu e a máquina, tô mangulando um plano Vamos dominar todo esse ano Nossa gangue sempre com os melhores manos O meu time sempre segue te amassando Não me chamar de quem não vulgar drag Saca na geléia Máquina 250, quem renais de fé? É que se sem pai nem mãe, por isso eu vi a vida crê Espelharam os otários, logo a década Tato, manjo, domina o Japão Esse comandante, nós amante, é minha função Red boy, marganta, gritam os vacilões Sempre viram na régua E na régua, tatuem um dragão E se você avistar esse dragão passando, melhor ser o ré Porque mano, eu vou te bater Mas sobrada de a ti, vou ser Saca em uma casa de massagem E você pensando que a sua vida foi minha E amanhã não, eu vou te truque Nem ganha sem meu pai Vai pra mim, tudo tanto vai Fogo na rua, na geléia do braço Nunca precisei de ninguém, eu vivo só sim Reguarda esse clima sete Derruda a quinta série, pede beat sério Juro pra você que eu não quero ver Me comparando com uma dora Porque bato em figurante, pra mim é normal Não bato de frete com os avianos Porque eles só andam em bairro e a juiz o leitão Não falaram pra chamar um trau demais Esse menor fraquinho, ele vai apanhar Já é certo que não dura o primeiro round E sobe um pé na cara e o menor voar Sete, agora é trequinho, manco que vai dominar a cidade E nem vai pedir licença Crescemos a mesma vibe Vai de casa, doutora, vai admitir isso E aos bandracodras, não tem um all hands Tira o maço, cru, vice, direito pra valar com o meu capitão Essa briga de rua, envergonha o nome da guerra Se tu faz isso de novo, vai ser mais que uma lição Emane, seu nome é Takmit E algo que cê não desiste E o Mac te achou fome E tu faz parte do time agora Joga o merdinha a mexer contigo Pode ter certeza que ele tá na rosa Móvo, sátira no brinco Bate, sei que tu parece a mim Você não quer guerra, a gente vai pra sempre Quanto desse, não cansa, pode deixar passar Tu não é ser delinquente, quer ser doente Escorto mentalmente, uma ação inconsequente Você não promete que vai fazer você pagar Moçana e você é um otário Eu vou tampar e pensa Por baixo ainda uma facada Sem pensar na consequência Estirando, chegando Se tu quer só tentar Eu entendo, mas não espero que mais entenda Isso pode dividir as domandas E a gente não fica mais junto na gama Só se o Groovy não diga mais nada São problemas do nosso mundo A gente não tem razão Parei de ser uma criança mimada Certificante que coloca uma bandeira Em cada refeição Mas ainda bem que essa treta foi em vão Tem gente do time que não gostou da ruim Atacado nas costas, amando de um irmão E sozinho contra cem, mas eu não temo não A gente amassa, me inspira, não é mentira Pode vencer que eu vou fazer na língua Carulho de moto Chegaram na vista Todos os meus maus Chegaram pra terra A treta ficou muito intensa Tá todo mundo se batendo Eu não vejo nada Acho que eu tô comendo uma bagada Maldito que eu mando Ainda assim eu vou mostrar que mesmo com o corpo debilitado Ferendo mano Eu não tenho nada Tenho aqui é uma piada Tá que me chapa os meus filhos que vou carregar É só agarrar no bar e segurar Depois num parque Ele vai criminar base E depois ele vai apagar A gente vai só pra chegar E eu não vou trazer que ele já tá Se meu coração parar Ninguém tem cuidado Mas é que por mim Você já gostou Então esse é o dia do meu filho Não mais eu sobrevivi A renda tua quer Não vai ser essa cicatriz que vai me privadir Tenho que viver pra colocar toma no topo E agora que eu voltei a escutar Eu e o Mike na tomamos Tamo um plano Tamo dominado desse ano Eu não sei quem sempre com os verdadeiros mano O motivo sempre segue te amassando Na mina mais de quem vem com o The Drake Isso aqui é sacanagem Maigra dos cento de cinquenta até em Night Faser Eu cresci sem pai nem mãe Por isso eu vivo a vida crazy E o bilhão desses otários Só forra de cada que é Onde domina o Japão Que se comandante nós abaste a minha função Credo é marrenta Vida um voz vacilão Sempre vivo na régua E na régua tatuando um droga Tchau 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 Tchau